A CATEGORIA ELITE 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 RUBINHO 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 RUBIN olha só, que incrível isso, que lindo, os dois dando um show a parte, um show de habilidade, Rubinho, 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 olha o show, olha, é o cara meu, olha o cara, Rubens Donizete Valeriano, fritando aqui na Colômbia, perseguido pelo campeão olímpico, não está fácil, Rubens Donizete aqui, os dois estudando, se respeitando, olha que coisa linda, os dois totalmente escapados do restante dos atletas, Rubinho, olha o Rubinho na dianteira, absoluto, olha lá o talento, seguido de perto pelo campeão olímpico, boliviano, colombiano, perdão, Rubinho escapado já, Rubinho escapado, Rubinho escapado, Rubinho escapado, mostrando o valor, lindo, lindo, segundo já está bem atrás, mas pode ser uma tática, porque é a semifinal, já vem Rubinho para mais uma volta, vamos para cumprir, atenção, 19 minutos de competência, volta número, atenção, volta número 7, já vem, vem, vem vem, vem, vem o velho, o velho, o velho o velho, o velho o velho, o velho, o velho o velho, o velho o velho e viva o Brasil o velho isso o grande ciclo montanhista brasileiro Rubens Donizete Valeriano passa em primeiro posto na ultima volta da semifinal da ultima manga da semimanga Brasil, Brasil, Brasil Rubens Donizete Valeriano da Merida chegando em primeiro na semifinal ultima ronda, dale, dale Rubinho, Rubens Donizete Valeriano vamos conferir aqui ae, muito aplaudido caminhando, curtindo aqui se retirando um pouco, vamos lá a câmera do professor Arnold on board lá atrás do cara ele não vai escapar e Rubens Donizete Valeriano de novo é, aqui os dois se cumprimentando campeão e vice se saludando e agora? agora, sangrar? para a final, deixaram o banho para a final parabéns é, bem forte Rubens Donizete Valeriano cumprimentando aqui o vice que é campeão olímpico como é que foi essa pegada aí? como é que você sentiu essa semifinal que se chama da última ronda? sim, é muito duro por ser muito alto muito queimando o peito muito gosto de sangue na boca é, muito duro por ser vinte minutos no limite muito liso também mas, com cautela final, agora se guardei um pouco na semifinal para a final está bem forte para vinte minutos mas uma volta beleza, vai descansado Rubens Donizete Valeriano aqui já em primeiro lugar na semifinal muito bem nós estamos na torcida parabéns Rubinho valeu, obrigado é nós na Pinta TV é nós tchau